Crianças, tudo bem com vocês? Nós estamos iniciando uma nova semana de atividades. Hoje é dia 10 de agosto de 2020. Já iniciamos o mês de agosto, né? Hoje a nossa atividade vai ser bem legal, mas antes eu quero saber qual é o sentimento do G4. O Profimário hoje está com o sentimento da saudade. Hoje estou com muita saudade de todas as crianças. Hoje a nossa atividade vai ser relacionada à Terra do Nunca. Lembra que a Profimário já comentou um pouquinho sobre a Terra do Nunca, que é o habitat natural do Peter Pan e da Sininho? Lá eles passam por todas e diversas aventuras que existem. Então, lembra que a Profimário fez aquela atividade com as letrinhas do nome do Peter Pan tudo desarrumado, tudo embaralhado e a gente teve que botar o nome dele na sequência? Então, hoje a gente vai aprender como se escreve a Terra do Nunca e essas letrinhas vão estar todas embaralhadas e depois nós vamos ter que colocar essas letrinhas na sequência. Então, eu quero que no caderninho de vocês, com o lápis e a borracha, eu quero que vocês coloquem essas letrinhas embaralhadas que eu vou apresentar no vídeo e depois coloquem na sequência o nome Terra do Nunca, que é para representar o habitat natural que é onde o Peter Pan e a Sininho moram. Então, galera, aqui a Profimário vai explicar para vocês como que se escreve Terra do Nunca. Terra do Nunca começa com a letra T, depois a letra I de elefante, faz um risquinho para baixo, um para o lado, um no meio e um lá embaixo. Depois a letra R de rato, de novo a letra R e a letra A, sobe, desce e corta. Para nós fazermos Do, a gente tem que colocar a letra D e a letra O, então nós já fizemos Terra, Do, agora falta Nunca. Nunca começa com a letra N, sobe, desce a montanha e sobe a montanha de novo. Depois a letra U de uva, depois a letra N, a letra C e a letra A, desce, sobe e corta. Então, aqui nós fizemos Terra, Do, Nunca. Pessoal, é importante que vocês dêem uma pausa no vídeo, quando a Profimário estiver explicando, para vocês poderem acompanhar as letrinhas, tá? Então, o Terra, Do, Nunca, nós já aprendemos. Agora, a Profimário colocou as palavrinhas da Terra, Do, Nunca, toda misturada. Lembra que a Terra, Do, Nunca, começa com a letra T, né? Então, está certo ali. Depois do T, para fazer o T, tem que ser a letra E. E não está a letra E ali, está a letra R. Então, nós vamos colocar a letra E. Depois, eram os dois R's. Lembra que a Profimário falou? Então, os dois R's estão certos. E a última letra é a letra A. Então, a letra A ali está certa. Vamos dar um espacinho e vamos fazer agora Do. O Do é o somzinho do D e do O. Então, agora a gente botou na sequência, né? E Nunca. O N está certo. O U está certo. O N está certo. Mas, para fazer o K, Nunca, tem que ser o C e o A. Não o A e o C, né? Então, nós vamos botar o C e o A. Então, agora nós fizemos Terra, Do, Nunca. A Profimário quer que vocês coloquem no caderninho todas as letrinhas embaralhadas, igual eu coloquei ali. Por isso que é importante a pausa no vídeo. E depois, embaixo, vocês vão colocar na sequência aonde o Peter Pan habita, que é a Terra Do Nunca, tá? Então, pessoal, essa foi a nossa atividade de hoje. Nós aprendemos como que se escreve o lugar que o Peter Pan e a Sininho habitam, que é lá na Terra Do Nunca, né? Nós já havíamos feito uma atividade sobre a explicação da Terra Do Nunca, que lá é um lugar muito lindo, cheio de árvores, só que tem o Capitão Gancho. Esse é danado, né? Vocês ouviram na história, né? Mas o Capitão Gancho, nós vamos falar sobre ele na sexta-feira na nossa live. Tá bom? Beijo!